Meu namorado transa comigo uma vez por semana ou a cada 15 dias. Só que mesmo assim, quando ele goza, sai pouco esperma. Ele jura que não transa com ninguém mais, nem se masturba. E disse que isso acontece por causa do estresse no trabalho. Ejacular pouco assim é normal ou ele tá me enganando? A quantidade de esperma varia muito de homem pra homem. Alguns, de fato, ejaculam mais, outros ejaculam menos. E isso também, em um mesmo homem, pode ser alterado, pode ser modificado ao longo da sua vida. Por exemplo, na adolescência, no começo da vida adulta, que o homem tende a ejacular mais ou muito mais do que quando ele é mais velho. Mas, quando ele tá mais excitado, às vezes ele pode ejacular mais do que quando ele tá menos excitado. Quando ele tá mais relaxado, mais tranquilo, menos estressado, ele também pode ejacular mais do que quando ele tá tenso, com pressa, preocupado, ansioso. Então, essas variáveis podem interferir, sim, no volume final do ejaculado. Agora, será que ele tá mentindo pra você? Será que ele tá te enganando? Será que, eventualmente, ele se masturba de vez em quando e tem vergonha de contar isso pra você? Talvez, essa é uma possibilidade. Agora, precisa conversar, né? Precisa desmistificar um pouco essa questão e saber, né? Que mesmo namorando, eventualmente, as pessoas, tanto você como ele, podem se masturbar quando vocês estão sozinhos. E isso não tem, no meu ponto de vista, problema nenhum. Agora, precisa ver se, no teu ponto de vista, isso te incomoda e isso que, talvez, possa, eventualmente, travar um diálogo, uma conversa entre vocês. Tá bom? Então, qualquer coisa, escreve pra gente, contando como que ficou a situação entre vocês. Valeu!